Puxo, fale, sanfoneiro! Alô, Real Mocidade! Vem, vem, vem ser feliz! Pago meu sertão, clareio, arraia Real Mocidade, Padim, é meu lugar Aça franca, cantiga do meu rincão Arrasta a pé nesse chão e faz meu povo dançar Pago meu sertão, clareio, arraia Real Mocidade, Padim, é meu lugar Aça franca, cantiga do meu rincão Arrasta a pé nesse chão e faz meu povo dançar Se a veste não vem festejar O meu cordel é arrastar o vendaval Pra coroar nossa rainha E sua vida nesse grande musical Dona da Rosa encarnada E com a mulher arredada Pra meu país se andar Anariei, viva São João Esse chachado é pra lá de vão Estou de volta pro meu aconchego No chão de giz faz um tempo E o seu boneiro toca sem parar Puxa o pole e deixa a gente cantar Rosando eu, rosando Tem banho de cheiro na festa do interior O cheieiê, arrocha meu coração É de prender o sapato Ele samba com o banhão Rosando eu, rosando Tem banho de cheiro na festa do interior O cheieiê, arrocha meu coração É de prender o sapato Ele samba com o banhão Vixe, manhinha É de lamber os preços Seu amor com o café Bala essa sombrinha Olha o tempo Olha o tempo Olha o tempo Olha o tempo No Nordeste independente Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar Eu só quero um amor Nessa aquarela nordestina Que saudade de você Oi coração Tu tudo pode bater Oh gente que genial É o barramalho É meu carnaval No quarto do meu sertão Parei o arraiar Real mocidade Padim É meu lugar Asa branca Cantiga do meu rindão Arrasta pé nesse chão E faz meu povo dançar No quarto do meu sertão Parei o arraiar Real mocidade Padim É meu lugar Asa branca Cantiga do meu rindão Arrasta pé nesse chão E faz meu povo dançar Se a veste não Vem festejar O meu portão É arrastar O meu portão É meu portão É meu portão É meu portão Nossa rainha E sua vida Nesse grande musical Dona da rosa encarnada E da mulher arretada Vem meu país Estrela Anariei Anariei Viva São João Esse chachado É pra lá de bar Estou De volta pro meu avonchego No chão de giz O chão de giz O chão de giz Arrocha meu coração É de perder o sapato É de salva com o baião Vixe manhinha É de lá Três Seu amor com café Balança sombrinha Oh linda Tem que ver com mulher No nordeste independente Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar Eu só quero um amor Nessa aquarela nordestina Que saudade Do acervo O coração Tudo pode bater Oh gente Que genial É o barramalho É meu carnaval No ar do meu central Parei o arraial É a mocidade padim É meu carnaval Asa branca Cantiga do meu rincão Arrasta a pé nesse chão E faz meu povo dançar No ar do meu sertão Parei o arraial É a mocidade padim É meu carnaval Asa branca Cantiga do meu rincão Arrasta a pé nesse chão E faz meu povo dançar No ar do meu sertão Parei o arraial É a mocidade padim É o meu lugar, asa branca, cantica do meu rincão Arrasta a pele nesse chão e faz meu povo dançar Se a veste não vem festejar O meu cordão é arrastão vendaval Santos Carnaval